Eu quero agradecer aqui a prefeitura, porque aqui nós já esperávamos há mais de 15 anos. Foi inaugurado esse SPA aqui em 2001 e de lá para cá só teve asfalto quando foi feito o CAIC e o SPA. Então, nós estamos há mais de 15 anos esperando. Agora, o prefeito veio, pessoalmente eu vi ele, tirei foto com ele e disse Prefeito, muito obrigado por você estar fazendo essa prefeitura aqui.